Menina, estás à janela com o teu cabelo à lua Não me vou daqui embora sem levar uma prenda tua Sem levar uma prenda tua Sem levar uma prenda dela com o teu cabelo à lua Menina, estás à janela Menina, estás à janela com o teu cabelo à lua Não me vou daqui embora sem levar uma prenda tua Sem levar uma prenda tua Sem levar uma prenda dela com o teu cabelo à lua Menina, estás à janela É ela Menina, estás à janela com o teu cabelo à lua Menina, estás à janela com o teu cabelo à lua Não me vou daqui embora sem levar uma prenda tua Ou a sem levar Às vezes agradeço a nossa distância Se eu não tô pronto pra ti Pronta, pronto, sobra ganância E como conto, conto é simplesmente Eu sou uma criança E tá provado nos teus lábios Mais bem, só mais uma dança Só mais uma canção Lança-me as canções cançam Minhas pernas balançam Bambas de corpião Ator da calma Vem cá fora Ver o verde Ver a cor da fã De corpião Ator da calma Vem cá fora Para ver amor Eu tô da cor da fã De corpião De corpião De corpião De corpião De corpião Menina, estás à janela Com o teu cabelo à lua Não me vou Daqui embora Sem levar Me prenda Tua Sem levar Me prenda Tua Sem levar Me prenda Tela Com o teu cabelo à lua Menina, estás à janela Del ver ? Sem levar Usa Mensise E Vem? Obrigado.